Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro quadrinhos para quem gosta de, aqui do Ministério dos Quadrinhos. Na prática, esse é o meu quadro de indicações. Eu sempre penso que uma indicação tem que ser feita levando em conta o gosto para quem a gente está indicando. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de ação, eu não vou indicar um quadrinho tão parado. E como assim, aqui no canal eu não conheço pessoalmente 99,9% das pessoas que acompanham, eu pego e faço indicar, às vezes, por gênero, às vezes, por personagem. Já fiz, por exemplo, quadrinhos para quem gosta de Superman, quadrinhos para quem gosta de fantasia. Essa semana é um vídeo especial, é um quadrinhos para quem gosta da Vértigo. Sete quadrinhos para quem gosta da Vértigo. A Vértigo, esse selo da DC que surgiu em 1993, com quadrinhos voltados para o público adulto, surgiu muito, inspirado pelo sucesso de quadrinhos como Monstro do Pântano, como Monstro do Pântano do Alan Moore, Homem Animal, do Grant Morrison, Sandman, do Neil Gaiman. E que, semana passada, nós tivemos a notícia de que esse selo seria cancelado. Já está em crise tem um certo tempo, não tem lançado obras assim tão memoráveis. Boa parte dos títulos que, sei lá, talvez fossem da Vértigo no passado, hoje saem por editoras como a Iman, às vezes pela Dark Horse. A Iman acaba sendo a grande casa, porque os autores detêm os direitos, então eles priorizam publicar por lá. Mas a Vértigo lançou muita coisa boa mesmo, alguns clássicos absolutos. E os que eu vou indicar aqui não são os melhores quadrinhos da Vértigo. Vamos colocar assim, não é um top 7 que eu estou fazendo. Eu optei por não pegar quadrinhos dessa Vértigo mais inicial, por exemplo, como Sandman, como eu falei, Homem Animal, Patrulha do Destino. Eu vou indicar quadrinhos, a maior parte são da Vértigo já dos anos 2000. São quadrinhos que eu acompanhei conforme foram saindo aqui no Brasil, que me empolgaram, que eu gostei bastante. Todos os quadrinhos que eu vou mostrar aqui eu gosto muito. Eu gosto de todos eles, todos eles eu gosto muito. Mas são de uma Vértigo assim, mais recente, recente no sentido de ser de 2000 para cá. Mas ainda assim uma Vértigo pujante, não essa Vértigo dessa crise que viveu de um tempo para cá. E também são quadrinhos que mostram a variedade que o selo propôs. Ou seja, se você gostar da Vértigo, se você gosta da Vértigo, esses são quadrinhos que provavelmente você vai gostar. Se não estiver lido, é claro. Mas vamos lá. O primeiro que eu quero, assim, indicar para vocês é um quadrinho que eu gosto muito. Eu lembro que conforme a Panini foi lançando, eu ficava empolgadíssimo. Era a minha prioridade absoluta de leitura, que é esse aqui. Y, o Último Homem. Tem obra aí do Brian K. Vaughn, da Pia Guerra. Eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Tem que conferir isso. Mas, Brian K. Vaughn e Pia Guerra. E esse aqui é o primeiro volume. Saíram 10. Agora a Panini está reeditando aqui no Brasil, em 5 volumes, em capa dura. Já fico feliz com a minha edição em capa cartonada. Eu acho isso aqui muito bom. Isso tem uma pegada muito parecida com a narrativa das séries contemporâneas. Cada final de encadernado fica um cliffhanger, um gancho que deixa a gente tenso para ler depois. Qual é a premissa de Y? Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. Y é o seguinte, né? Uma praga extermina todos os machos do planeta. Todos. Sejam animais, sejam seres humanos. E sobram apenas dois machos. Um rapaz e seu macaco. Gente, e só sobram as mulheres e as fêmeas das outras espécies. E a história é genial. Nós temos aí uma pegada meio pós-apocalipse. Como é que essa história se... Como é que a sociedade vai se reconstruir? Qual é a reação das mulheres ao último homem? Cara, é uma história tensa. Os personagens bem construídos. De verdade, eu gosto muito de Y. Acho que é um quadrinho que vale muito a pena ler. Então, aí. Primeiro dos sete é Y, o último homem. Vamos para um outro, que é esse aqui. Sweet Tooth. Esse aqui a Panini está devendo uma republicação. Ainda mais agora que o Jeff Lemire, que é o... Tanto escreve quanto desenha, Sweet Tooth. Ele virou um queridinho. A galera tem gostado muito do Jeff Lemire agora. Tem vários quadrinhos dele saindo. Tem, por exemplo, o Gideon Fall. Saiu o Celeiro Negro e Pecados Originais. Tem também Black Hammer. E esse aqui foi o que ele produziu para Vértigo. Também é uma pegada de um futuro pós-praga. Uma praga que matou boa parte da humanidade. E sobraram vários humanos. Mas também crianças nascidas após essa praga. Todas elas acabam tendo alguma mutação animal. Por exemplo, o protagonista é esse menino que tem chifres de cervo. E é um menino que vive isolado numa família. O que ele tinha de família já morreu. E é esse rapaz aqui. Até que um dia chega um homem dizendo que vai levá-lo para uma espécie de refúgio onde crianças como ele podem viver. Sendo que essas crianças mutadas, elas são caçadas. Elas são mortas. E aí nós vamos ter uma espécie de road movie nesse mundo pós-apocalíptico. Gibi bem legal do Jeff Lemire. Mais uma vez, também personagens bem construídos. Tem uma carga dramática muito forte. Mas nem só de pós-apocalipse, de pragas, vive a Vértigo. Vamos mostrar agora um quadrinho de fantasia que, assim, eu gosto demais também. Que é isso aqui. Fábulas. Indico demais. Fábulas começou sendo lançada aqui pela Devir. Inclusive esse meu primeiro encadernado aqui, que é o Lendas no Exílio, é da Devir, do Bill Willingham. O roteiro, o criador da série. Esse primeiro encadernado tem arte do Lan Medina. E fábulas, assim, hoje tem uma premissa que hoje ficou bastante, assim, conhecida. Algumas séries de TV exploraram. Mas quando saiu, foi algo que impactou bastante. Imagine o seguinte, né? Todos os contos de fadas, eles são reais. As personagens existem. Dimensões paralelas à nossa. E há coisas assim, por exemplo, o Príncipe Encantado, ele é o mesmo Príncipe Encantado para todas as princesas. Só que essas terras, onde esses contos de fadas se passam, elas são dominadas por um adversário, que inicialmente nós não sabemos quem é. Elas, então, fogem para o nosso mundo, que é conhecido como o mundo bundano. E criam aqui uma colônia, né? Uma colônia. Boa parte dessas fábulas vivem na cidade de Nova York. Então, nós vamos ver, por exemplo, a Branca de Neve. Nós vamos ver a Rapunzel. Vamos ver o Lobo Mal. Só que todos esses personagens reconstruídos numa trama que é meio novelesca. E o que eu acho muito interessante em Fábulas é algo que eu já falei de Hellboy. Em Fábulas, o cotidiano é extraordinário e o extraordinário é cotidiano. Cara, é uma história que, para mim, o grande sacado é a construção dos personagens e a amarração que a trama vai tendo. Salvo engano, são muitos volumes. Passa de 15 volumes, Fábulas. Mas vale muito a pena. A saga, a história é grande, tem seus altos e baixos. Mas, por exemplo, a guerra contra o adversário. Cara, a relação do casamento da Branca de Neve com o Lobo Mal. É bem legal isso aqui. É bem legal isso aqui mesmo. É um gibi que eu li na mesma época que eu estava lendo Y. Então, assim, eram os meus dois gibis favoritos na época. Esse aqui, eu mostrei o da Devir, mas aqui está o volume. Porque esse foi o primeiro volume que a Panini lançou. Ela seguiu a partir do número 3. Ela seguiu a partir do número 3 e lançou esse número 4 aqui. Até porque antes, não só a Devir, a Pixel também havia lançado algumas edições. Depois, a Panini relançou os primeiros números e levou também a série até o final. Fábulas realmente é bem legal. A galera que gosta de Once Upon a Time, eu acho que vai curtir ainda mais Fábulas. Isso aqui, eu acho assim, a construção do cenário, as implicações, o fato de quanto mais conhecida uma fábula é, mais poderosa ela é. É muito legal. Vamos então para um outro de fantasia. Eu mostrei dois pós-apocalipses. Vou mostrar agora um outro de fantasia. Tem uma pegada muito diferente, mas genial. É isso aqui. O Inescrito. Ele é... O Inescrito é escrito pelo Mike Carey e desenhado pelo Peter Gross. O Mike Carey, ele é responsável pela série do Lucifer, aquele derivado de Sandman, inclusive, ganhou série. O Peter Gross também, porque ele está lá, ele desenha a série do Lucifer. Cara, isso aqui é o seguinte. Imagina uma série de livros, tipo Harry Potter. Harry Potter é a referência direta disso aqui. E um menino, o autor desses livros, dá o nome do filho, o nome do personagem, o nome do filho dele é o mesmo. O nome do filho dele é o mesmo. E esse menino, o pai, desaparece, ele cresce quase como um cosplay do personagem, indo a eventos. É só que ele tem uma resistência a esse personagem. Até que num belo dia, uma moça pergunta sobre o passado dele, sobre a infância, e ele percebe que ele não tem tantas memórias. Será que ele é o personagem? Será que ele é, porque ao final do livro é trocado uma espécie de trombeta, né? E dá a entender que esses personagens foram para outros lugares. Será que na verdade ele não é o personagem que saiu do livro? Será que na verdade ele é inspirado no personagem e o personagem é inspirado nele? E aí vai uma trama que vai para níveis metafísicos, que fala muito sobre o poder das histórias. Cara, vale cada volume. Grande trabalho do Mike Carey, que é um escritor muito competente. Acho que às vezes é um pouco subestimado. Eu só li o primeiro volume de Lúcifer feito por ele, mas eu tenho até vontade de ler tudo, né? Porque de tudo que eu li do Mike Carey, até hoje isso aqui foi a melhor coisa. O inescrito. Bom, vamos. Dois pós-apocalipse, duas histórias de fantasia. E vamos para uma história de super-heróis agora. Astro City. Esse aqui é o primeiro volume, é uma série que ainda está em andamento. Astro City não é originalmente da Vértigo. Mas depois que a DC compra lá o Wild Storm, é incorporado no selo. É uma grande obra do Kurt Busiek. Kurt Busiek é o meu escritor de super-heróis preferido. É o seguinte, Astro City é uma cidade, imagina como metrópoles do universo DC, por exemplo, Nova York, do universo Marvel, onde vivem vários super-heróis. E vários personagens de Astro City, dos grandes super-heróis dessa cidade, eles seguem arquétipos dos personagens dos quadrinhos. Por exemplo, o Samaritano, que está aqui na capa, ele segue o arquétipo do Superman. E aqui o Kurt Busiek fala como é que seria morar, são histórias, como é que seria morar num mundo cheio de super-heróis. Como é que seria o cotidiano das pessoas comuns. Como é que seria, por exemplo, os julgamentos. O Kurt Busiek desce a minúcias, por exemplo, um super-vilão depois que sai da cadeia. Ele trabalha, cara, ele enche os personagens de humanidade. Ele costuma dizer, né, ele disse já isso numa abertura de um encadernado de Astro City, que se pensa que se conta só histórias de ação e aventura com super-heróis. Aqui ele diz que encontrar outros tipos de histórias. Claro que há histórias melhores e histórias piores em Astro City. Mas a média é muito boa e algumas histórias muito legais. Esse aqui é o primeiro volume lançado pela Parine. Astro City saiu também pela Devir, alguns volumes. Eram dois volumes pela Devir, depois a Pixel lançou alguma coisa. Mas a Parine pegou e está lançando aí, lançando os diversos encadernados. Lançou os primeiros que iam ser lançados pelas outras. E lançou os mais recentes também e continua lançando. A série teve uma espécie de ato, a galera achava que não ia continuar. Mas a Parine retomou. Esperamos que continue lançando, porque é uma série bem boa. Como eu disse, às vezes tem suas histórias melhores e piores. Vamos agora para um, mostrei um pouco de super-heróis. Vamos para agora um outro completamente diferente. Talvez a gente possa falar de um quadrinho de guerra. Que é esse aqui. ZDM. Zona Desmilitarizada. Que é um quadrinho do Brian Wood. Esse aqui eu não terminei de ler ainda. Estou com os últimos quadrinhos aqui em casa. Mas é muito legal. É muito legal isso aqui. É o seguinte. Imagina. Estados Unidos promovendo várias guerras no exterior. Então, de repente, começa uma espécie de guerrilha interna. Exércitos. Um exército rebelde interno. E como as tropas estão no exterior. Boa parte das tropas estão no exterior. Não consegue controlar isso. O país fica dividido. Há os Estados Unidos. E há todos aqueles. Esse exército tomou parte do país. Só que há um impasse na ilha de Manhattan. A esse impasse aí em Manhattan. Manhattan não é de nem de um nem de outro. Manhattan é uma ZDM. É uma zona desmilitarizada. E há pessoas que vivem ali. E essas pessoas recebem apoio nem de um lado nem do outro. Ou, às vezes, tentam ser cooptadas por um lado ou por um outro. E a história começa com um jornalista indo a ZDM e ficando meio que preso lá. E aí ele vai encontrar os grupos de interesse lá dentro. As tentativas de influência. Embora não tenha acabado ainda. Até onde eu li é bom demais. Tem até que pegar esses aí. É um quadrinho de guerra com perfil moderno. Uma narrativa contemporânea. Utiliza um cenário futuro. Mas para discutir, às vezes, questões do agora também. Bom, esse foi o sexto. Não é isso? É, foram lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos agora para o sétimo e último. Mas não menos importante. Um quadrinho da Vértigo produzido por brasileiros. Que é Day Tripper. Que é do Fábio Moon e do Gabriel Barr. Isso aqui é bonito demais. É um quadrinho com uma pegada literária. Assim, até difícil um pouco falar de Day Tripper. É um pouco difícil. Porque a sinopse talvez não dê conta do que o quadrinho é. Pensa o seguinte. Talvez aqui a melhor maneira de dizer seja. Cada capítulo dessa história é o último dia da vida de um homem. Do mesmo homem. Do Braz. É por causa do Braz Cubas mesmo. É o último dia da vida do Braz. E, na verdade, é como se ele ressuscitasse na edição seguinte. Não é bem isso. Mas é como se ele tiver... Imagina se a vida dele foi terminada aos nove, aos dez, aos quinze, aos vinte e cinco anos. Nós sempre temos o final da vida dele. Nós temos sempre o último dia. Aqui ele trabalha a ideia de que cada dia pode ser o último. Isso é trabalhado com uma... Eles, né? Eu falei ele, mas é o Fábio Moon e o Gabriel Barr. Os dois, os irmãos. Isso é trabalhado com uma poesia. Cara, que gibi legal. Tanto nos desenhos, quanto no roteiro. E dos que eu mostrei, esse aqui é o único que é autocontido. É autocontido. É só esse encadernado. A Astro City tem histórias fechadas. Inclusive esse volume, todas as histórias aqui são várias histórias fechadas. Mas é uma série que tem várias histórias fechadas. Day Tripper não. Acaba aqui. Bom, essas são as minhas indicações de padrinhos para quem gosta da Vertigo. Eu vou pedir que você faça as suas. E eu já estou esperando um monte de coisas. Tenta fugir um pouco. Segue as mesmas regras que eu segui. Pode pegar os anos 90. Mas foge lá dos... Do Sandman, Preacher, Patrulha do Destino. Foge de... Homem Animal, foge desses clássicos iniciais. Cara, a Vertigo produziu muita coisa. Indica aí o que você acha que vale muito a pena ser lido da Vertigo. Bom, eu vou descobrir algumas coisas. E também, quem estiver vendo e ver esse vídeo, vai ter uma fonte de pesquisa para ler a riqueza que esse selo produziu nesses anos todos que esteve ativo. Que a Vertigo descanse em paz, mas que esses bons quadrinhos continuem sendo lançados, relançados, para que possam ser relidos por nós e descobertos por pessoas que ainda não tiveram esse prazer de lê-los. Bom, é isso. Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Peço teu joinha. Peço também, caso você vá fazer alguma compra na Amazon, use o link do canal. Toda a descrição de vídeo eu deixo. Como eu falei, vou deixar todos os... Todos os que tiverem na Amazon. Todos esses quadrinhos que eu falei aqui. Todos os que tiverem na Amazon, eu vou deixar o link aqui também. Qualquer compra que você tiver na Amazon, tendo por esse link, você ajuda o canal a ser mantido, a ser melhorado. Também compartilha o vídeo se você gostou dele. Mostra para os teus amigos. É isso que ajuda o Ministério dos Quadrinhos a crescer. Bom, vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.